Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer um artigo sobre desarmamento. Exatamente, o autor desse artigo é o Gary North, ele foi publicado dia 26 de abril de 2018 no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Eu tô achando um pouco repetitivo trazer só os artigos deles, eu vou procurar alguns artigos de outras fontes, eu quero continuar um pouco aquela leitura da pobreza, do All World in Data, algumas coisas por aí. Então, esse artigo vai ser sobre isso, desarmamento, eu espero que vocês gostem e, como de costume, depois eu faço os meus comentários. Desarmamento e genocídios. No dia 24 de abril de 1915, começou o primeiro genocídio do século 20. O governo turco dizimou mais de um milhão de armênios desarmados. A palavra-chave da frase é justamente esta última, desarmados. Os turcos escaparam de uma condenação mundial porque utilizaram a desculpa de tudo ter sido uma medida de guerra. Fim dada a primeira guerra mundial, eles não sofrerem nenhuma represália por este ato genocídico. É como se o governo turco não houvesse conduzido absolutamente nenhuma medida de homicídio em massa contra um povo pacífico. Outros governos perceberam que o ardil funcionara e rapidamente tomaram nota do fato era um precedente internacional conveniente demais para ser ignorado. 79 anos após o início daquele genocídio, o famoso Hotel Ruanda abriu as portas. Os Hutus também se safaram. Ironicamente, pelo menos uma década antes do massacre em Ruanda, gostaria de me lembrar da data exata, a revista americana Harper's publicou um artigo em que profetizava com acurácia este genocídio. E por uma razão muito simples, os Hutus tinham metralhadoras, os Tutsis não. O artigo foi escrito em um formato de parábola, sem se preocupar em fazer previsões especificamente políticas. Lembro-me vivamente de, ao ler aquele artigo, ter imediatamente pensado, se eu fosse um Tutsi, emigraria o mais rápido possível. O fato é que em todo o século XX não foi um bom negócio ser um civil. As chances sempre estavam contra você. Péssimas notícias para os civis. Tornou-se um lugar comum dizer que o século XX, mais do que qualquer outro século na história conhecida da humanidade, foi o século da desumanidade do homem para com o homem. Embora esta frase seja memorável, ela é um tanto enganosa. Para ser mais acurada, o certo seria modificá-la para o século da desumanidade dos governos para com os civis desarmados. No caso do genocídio, no entanto, tal prática não pode ser facilmente descartada como sendo um dano colateral imposto a um inimigo de guerra. Trata-se do extermínio deliberado. O século XX começou oficialmente no dia 1º de janeiro de 1901. Naquela época, uma grande guerra já estava em andamento. Portanto, vamos começar por elas. Mais especificamente, era a guerra iniciada pelos Estados Unidos contra as Filipinas, cujos cidadãos haviam sido acometidos da ingênua noção de que a libertação da Espanha não implicava uma nova colonização pelos Estados Unidos. Os presidentes americanos William McLean e Theodore Roosevelt enviaram 126 mil tropas para as Filipinas para ensinar aquele povo uma lição sobre a moderna geopolítica. Os Estados Unidos haviam comprado as Filipinas da Espanha por 20 milhões de dólares em dezembro de 1898. O fato de que os filipinos haviam declarado independência seis meses antes dessa compra era irrelevante. Um negócio é um negócio. Aqueles que estavam sendo comprados não podiam dizer nada a respeito, muito menos protestar. Naquela época, era uma prática comum fazer a contagem de corpos dos combatentes inimigos. A estimativa oficial foi de 16 mil mortos. Algumas estimativas não oficiais falam em aproximadamente 20 mil. Para os civis, tanto naquela época quanto hoje, não há estimativas oficiais. O número mais baixo fala em 250 mil mortos. A estimativa mais alta é de 1 milhão. E então veio a Primeira Guerra Mundial e as comportas foram abertas. Ou melhor, os banhos de sangue foram institucionalizados. Turquia, 1915. O genocídio armênio de 1915 foi precedido por uma limpeza étnica parcial, a qual durou dois anos, de 1895 a 97. Aproximadamente 200 mil armênios foram executados. Os armênios eram facilmente identificáveis. Alguns séculos antes, os invasores turcos otomanos os haviam forçado a acrescentar o Yan Yan aos seus sobrenomes. Como os armênios estavam dispersos por todo o império, eles não possuíam o mesmo tipo de concentração geográfica que outros cristãos possuíam na Grécia e nos Balcãs. Eles nunca organizaram uma força armada para oferecer resistência. E foi isso o que os levou à destruição. Eles não tinham como lutar e resistir. Os armênios eram invejados porque eram ricos e mais cultos do que a sociedade dominante. Eles eram os empreendedores do Império Ortomano. O mesmo ocorreu na Rússia. O mesmo ressentimento existia na Rússia. Embora não com a intensidade do ressentimento que existia na Turquia. As estimativas não turcas falam em algo de 800 mil e 1 milhão e meio de armênios mortos. Embora a maioria destes homicídios tenha ocorrido com o uso de baixa tecnologia, os métodos eram extremamente eficazes. O exército capturava centenas ou milhares de civis, levava-os até áreas desertas inóspitas e os deixava lá até que literalmente morressem de fome. O nome Arnold Toynbee é bem conhecido. Já na década de 1950, ele era um dos mais eminentes historiadores do planeta. Seu estudo, compilado em 12 volumes, de 1934 a 1961, sobre 26 civilizações, não possui precedentes em sua amplitude. Sua obra, O Tratamento dos Armênios no Império Otomano, foi sua primeira grande publicação. Porque algumas organizações armênias não dão ampla divulgação e notoriedade a este documento, é algo que me escapa completamente. O livro está em domínio público. A sessão a seguir, que está na parte 6, As Deportações de 1915, procedimento, é iluminadora. Leia-a com atenção. Trata-se do aspecto crucial de todo o genocídio. O governo confiscou as armas dos cidadãos. Um decreto foi expedido, e agora eu estou lendo o trecho desse livro que está sendo comentado. Das Deportações e Procedimentos. Um decreto foi expedido, ordenando que todos os armênios fossem desarmados. Os armênios que serviam no exército foram retirados das fileiras combatentes, reagrupados em batalhões especiais de trabalho e colocados para construir fortificações e estradas. O desarmamento da população civil ficou a cargo das autoridades locais. Um reino de terror foi instaurado em todos os centros administrativos. As autoridades exigiram a produção de uma quantidade estipulada de armas. Aqueles que não conseguissem cumprir as metas eram torturados, frequentemente com requintes satânicos. Aqueles que, em vez de produzir, adquirissem armas para repassá-las ao governo, comprando de seus vizinhos muçulmanos ou adquirindo por qualquer outro meio, eram aprisionados por conspiração contra o governo. Poucos desses eram jovens, pois a maioria dos jovens havia sido recrutada para servir o Estado. A maioria era de homens mais velhos, homens de posse e líderes da comunidade armênia. E tornou-se claro que a inquisição das armas estava sendo utilizada como um disfarce para privar a comunidade de seus líderes naturais. Medidas similares haviam precedido o massacre de 1895 e 1896, e um mau presságio se espalhou por todo o povo armênio. Em uma certa noite de inverno, escreveu uma testemunha estrangeira desses eventos, o governo enviou soldados para invadir as casas de absolutamente todos os armênios, agredindo as famílias e exigindo que todas as armas fossem entregues. Essa ação foi como um dobre de finados para vários corações. Desarmamento Lenin desarmou os russos Stalin cometeu o genocídio contra os kulaks ucranianos durante a década de 1930 Pelo menos 6 milhões de pessoas foram mortas Como mostrou a organização Deals for the Preservation of Firearms Ownership Judeus pela Preservação da Posse de Armas de Fogo O modelo do Decreto de Controle de Armas de 1968 nos Estados Unidos Até mesmo as palavras e o fraseado Foi copiado da legislação de 1938 de Hitler A qual, por sua vez, era uma revisão da lei de 1928 aprovada pela República de Weimar Uma boa introdução a essa história politicamente incorreta da história do controle de armas pode ser vista aqui E nesse aqui tem um link Quando as tropas de Mao Tse Tung invadiam um vilarejo elas capturavam os ricos Em seguida, elas ofereciam a devolução das vítimas em troca de dinheiro As vítimas eram libertadas quando o pagamento fosse efetuado Mais tarde, o governo voltava a sequestrar essas mesmas pessoas Só que dessa vez, exigindo armas como resgate Ato contínuo, assim que as armas eram entregues as vítimas eram libertadas Essa mudança de postura Exigir armas em vez de dinheiro fez com que a negociação parecesse razoável para as famílias das próximas vítimas Porém, tão logo o governo se apossou de todas as armas de uma comunidade Os aprisionamentos e as execuções em massa começaram A ideia de que o indivíduo tenha o direito à autodefesa era tão comum e difundida no século XVIII que ela foi escrita na Constituição Americana A Segunda Emenda Carol Quigley Eminente historiador e teórico da evolução das civilizações era também um especialista na história do uso de armas pela população Ele escreveu um livro de mil páginas sobre o uso de armas como meio de defesa durante a Idade Média Em sua obra Tragedy and Hope, de 1966 Ele argumenta que a Revolução Americana foi bem sucedida porque os americanos possuíam armas de poder de fogo comparável àquelas em posse das tropas britânicas Foi exatamente por isso, disse ele, que houve toda uma série de revoltas contra governos despóticos em todo o século XVIII Tão logo as armas em posse do governo se tornaram superiores os movimentos e manifestações em prol da redução do tamanho do Estado deixaram de ter o mesmo êxito que haviam tido nos séculos anteriores Há uma razão porque os governos são tão empenhados em desarmar seus cidadãos Eles querem manter seu monopólio da violência a todo custo A ideia de haver cidadãos armados é apavorante para a maioria dos políticos Afinal, para que serve o monopólio se ele não pode ser exercido? Cidadãos armados impõem um limite natural à tirania do Estado Conclusão Genocídios acontecem Mas não há genocídio quando os alvos estão armados E essa é a leitura Uma conclusão muito curta Qual que é... Vamos falar sobre desarmamento? Vamos! Vocês já estão cansados de me ouvir dizer que O Estado é A organização que detém o monopólio do uso Da violência Do uso legítimo Da ameaça E da violência O governo é o único que pode Te ameaçar É o único que pode te violentar Te assediar Legal Sabemos isso Já entendemos isso Vídeos passados E daí? E daí que? Para o Estado poder te agredir Para o Estado poder te ameaçar Você não pode se defender Você não pode ter a capacidade de se defender Porque aí a força dessa ameaça cessa Diminui Se a população começa A se A se Desgostar do Estado Se começa A deixar de confiar No Estado Começa a se revoltar Contra o Estado Ela pode pegar em armas E usar uma solução violenta Para tirar o poder Daqueles que estão no governo E isso É tudo que o Estado Não quer Isso é tudo que o governo Não quer Isso é tudo que as pessoas No governo não querem Por quê? Porque isso é o fim do poder delas Essa é a ideia Então Sempre Que Alguém está querendo Exercer controle Sobre você Ele vai querer te Desarmar Privar Você Dos recursos Que você tem Para se defender Vamos olhar para a Venezuela? Vamos O que está acontecendo lá? Uma greve de fome Revoltas contra o governo Um monte de violência Só que a população está desarmada E a polícia lá O exército Está armado Então eles conseguem O exército consegue controlar A população Dessa forma Olha Não vai ter Não vai ter revolta Quem se revoltar Vai levar bala E acabou Não vai ter troca de tiros Vai ter Despejo de tiros Os tiros vão sair Só de um lado Para o outro O outro lado Não vai revidar O outro lado Não vai conseguir revidar E aí O governo Deslegitimado Consegue se impor Consegue se impor A força Usando violência Que é o que o governo Tenta Em última instância A ideia é essa Onde é que A ideia De Genocídio Funcionou Onde teve Desarmamento Onde é que o governo Conseguiu Atacar Com mais força A população Quando essa população Não tem armamento Ai Mas armamento É ruim É guerra Não sei o que Então por que os governos Continuam tendo O governo da Inglaterra Não tem Os outros Continuam tendo Ah não Mas liberar O brasileiro Não está preparado Para ter armas De fogo Até a década de 90 Era liberado E não tinha Nenhum bang bang Não tinha Nenhum 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 desses problemas Que se acusa Ter Então isso daí É um monte de falácia Falácia Sabe Uma mentira Não Mas acho As pessoas Não são civilizadas Meu Para de falar Que o brasileiro É um vira lata O brasileiro Não é um vira lata Muito pelo contrário Muito pelo contrário O brasileiro Assim O cara de esquerda Quando a população Está defendendo A ideia dele A vontade do povo Tem que ser respeitada Quando não O povo é burro O povo é ignorante O povo é agressivo Já cansei de ver pesquisa Assim Ah não Porque o papel Do estado Às vezes é questionar A A votação Por mais que ela seja legítima Teve o referendo Lá Do Do desarmamento Para saber se A população brasileira Queria continuar Com Qual que é o nome? Oh meu Deus Negócio do desarmamento Qual que é o nome? Não é debate Estatuto Se a população brasileira Estava de acordo Ou contra o estatuto Do desarmamento A população respondeu Que era contra O estatuto Do desarmamento Ou seja A população queria ter As armas de volta A população vencedora Nesse caso Foi maior do que Os caras que votaram No Lula Na primeira eleição dele Quando o Lula Ganhou no primeiro turno Primeiro? Primeiro ou segundo turno? Acho que foi no segundo turno Não É O Lula Só ganhou no segundo turno Eu acho Ih Memória está falhando Eu era pequeno na época Enfim Só que Essa decisão Democrática Eu critico democracia Eu acho que democracia É uma bosta Só que uma vez que você Implementa ela Você tem que respeitar Não é essa a regra do jogo? Então segue a regra do jogo Ah não Mas a vontade democrática Às vezes Você tem que questionar ela Porque às vezes A democracia está errada Ah Tá Mas vocês não falam isso Quando a esquerda ganha Você não fala isso Quando Quando é o seu lado Que está vencendo Você fala isso Só quando o seu lado Está perdendo Nessa hora A democracia é uma merda Mas quando você está ganhando Caramba Que merda de dois pesos As duas medidas É essa Ah não É a lógica É a lógica Burguesa Que não deve ser respeitada Ah tá Tá bom Puta que pariu Isso é um discursinho Falacioso Muito meia boca Muito vagabundo Vamos lá Eu não vou ficar falando aqui Sobre Sobre desarmamento Se ele é bom Ou se ele é ruim Tem lá o livro Do Qual que é o nome Do cara Bene Barbosa Mentiram pra mim Sobre o debate Do desarmamento O link está aqui Na descrição do vídeo Link Link pro O vídeo Esse livro Não é público Não tem nenhum PDF dele Então O link está pra Saraiva Amazon Vou escolher ainda O link que eu vou colocar aqui Mas o link está pra lá Pra você saber Qual o livro que é Lá sim Tem tudo Que é falácia Estuda Etc Se você saber Lá você vai entender Se você ler esse livro Você vai saber Por que a arma de fogo É bom Não é isso que eu quero discutir O que eu quero discutir é Como é que o Estado Usa isso Pra Privar A Liberdade dos cidadãos A minha treta é Contra o Estado Não é contra os bandidos Por enquanto Contra os outros bandidos Vamos lá O que é que aconteceu Em São Paulo Na revolução de 30 Aconteceu o seguinte Vargas estava no poder Vargas Vargas Pra quem Não sabe Modo ironia ligado Era um ditador Ele se Ele se Colocou no poder Ele tomou o poder No comecinho dos anos 30 30 30 E ficou até 1945 Ficou 15 anos no poder Ficou 15 anos no poder Nesse meio tempo O Estado de São Paulo Ficou Um pouco puto Porque Não tinha Constituição Não tinha eleições Não tinha eleições Pra governador Tinha alguns problemas lá Com a ditadura do Vargas Bom É uma ditadura E aí o que aconteceu São Paulo se revoltou Como Como se revoltou Pegou em armas E foi pro pau Brigou Por uma Assim Não tava O São Paulo não tava Querendo uma secessão Que eu acho que seria melhor Mas queria Que o governo Vargas Recuasse em algumas posições E consolidasse um pouco mais A via democrática De novo Não gosto de democracia Eu acho que é uma bobagem Melhor é acabar com o Estado E cada pessoa cuida da sua vida Ou Se você quiser entender De uma outra forma Uma redução do Estado E do poder político É mais democrático Do que a democracia Que a gente tem hoje Beleza? Me fiz entender? Beleza Me fiz entender Como é que Foi o desfecho Da revolução Paulista Foi o seguinte As tropas do governo federal Venceram De Vargas Venceram E depois disso Elas colocaram Controle de armas A partir daí As polícias Estaduais De qualquer Estado Só poderiam ter Armamentos Mais pesados Depois De uma aprovação Do exército E essa aprovação Claro Ela é muito regulada Então você está Limitando o acesso A armas Da própria polícia Do Estado Do próprio Batalhão militar Do Estado E por que Que fez isso? E não fez isso Só com São Paulo Fez isso com todos os Estados Por quê? Porque vai que a ideia Pega, né? A ideia de se revoltar Contra o governo federal Pega E no Brasil A gente já viu A gente viu que Quem estudou Viu que teve Um monte de revoltas Brasil afora E o Estado Brasileiro Sempre usou Uma parte da época Foi o Estado Imperial Depois Na República Na República Da Espada Anterior A Vargas Também teve Um monte De revolta Foram todas Elas Sufocadas Na bala Com armas Inclusive Uma delas Uma dessas Uma dessas revoltas Teve Um certo sucesso E virou Um outro país Chamado Uruguai Então Você tem O risco Desse rompimento Quando Um Um Território Um grupo Está insatisfeito Com o governo E resolve Pegar em armas Isso pode acontecer E é legítimo Que ocorra O que aconteceu Na Espanha Na Catalunia Nesse No ano passado Eu acho Acho que foi no ano passado É outro exemplo Disso Estava tendo Um plebiscito Para saber Se a Catalunia Poderia Se Se Declarar Independente Da Espanha E o exército Espanhol Foi lá E Esmagou Teve prisão Teve agressão Acho que não teve morte Mas assim Pois um fim Lá na brincadeira De Independência De secessão Qual que é A moral da história Vocês já entenderam Aposto Quando você tem Cidadãos armados Eles conseguem se defender De qualquer tipo De agressão Inclusive Agressão Do próprio estado Inclusive Agressão Do próprio estado Pensa como um político Coloque-se Na posição de político O estado é formado Por políticos O governo É formado Por políticos Melhor dizendo Você É um político Um senador Se O que você acha Que as pessoas Pensam de você Que você é um ladrão Que você é um corrupto Que você Não faz nada Por elas Você teria algum medo De sair na rua Não é? Imagina se essas Se essas Hostilidades Contra os políticos Principalmente do PT Acontecem Já em aeroporto Xingar Falar que o cara É ladrão Bandido Etc Imagina se as pessoas Nessas situações Estão armadas Dá um pouco de medo Pois é Não quer dizer que Ninguém vai atirar Mas é um pouco de medo Gente É o político Que tem que ter medo Das pessoas Não são as pessoas Que tem que ter medo Dos políticos Não são as pessoas Que tem que ter medo Do estado E Essa É uma das razões Para existir O desarmamento O desarmamento Da população Serve Para as pessoas Passarem a temer O estado É para isso Que serve Não é Para diminuir A quantidade De crimes Não é Porque assim As pessoas Vão viver melhor Não é nada disso Isso é só desculpa Isso é só para não te falar Isso é só para você Para legitimar isso Como uma coisa benéfica Só que o que A intenção verdadeira É Desarma as pessoas Para elas não se revoltarem Contra o estado É o principal É o principal É o mais importante Por isso Que existe Desarmamento Por isso Que os governos Gostam De desarmamento Por isso Que até Nos Estados Unidos O governo Obama Quis Avançar Com essa Pauta Não conseguiu É para isso Que serve Vamos Lembrar De Hans Hermann Hoppe A exploração Que existe Na sociedade É a exploração Do estado Com o seu povo Com o seu cidadão Essa É a exploração Que existe E essa exploração Vai continuar existindo Eu acho que Indefinidamente Acho que vai acontecer Para sempre Por muito tempo Desculpe Desculpe O pessimismo Mas eu acho Muito difícil Você Diminuir Também do estado Ainda mais Agora que eles Têm essa vantagem Enorme Das armas E também Têm Suas marionetes Da esquerda Falando Não O estado É bonzinho O estado É a instituição Com o bem-estar Do bem-estar social Que vai resolver A desigualdade Vai controlar O mercado Vai apaziguar O espírito animal Do mercado As forças sombrias Do empreendedorismo Do mercado É Bom O que que tem Nisso tudo A gente tem então Isso O conflito De interesses Entre o estado E o cidadão E o estado Quer Tirar A arma de fogo Do cidadão Pra ter Essa Vantagem Da força Pra não permitir O cidadão Se defender Quando o cidadão Precisar Quando o estado Fizer alguma coisa Pisar com muita Força Na cabeça Da criança Do cidadão O cidadão Não vai conseguir Atirar de volta É pra isso Continuando lá Nosso pensamento Com a política O político Quer A população desarmada Ele se sente melhor Com a população desarmada O burocrata Tudo mais São eles Que querem isso Então Eu espero que Vocês tenham gostado Da análise Da reflexão Super pra cima Super bem humorada Super alto astral Hoje Mas é isso aí Então Essa é uma das razões Essa é a principal razão Do desarmamento funcionar Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham se Entretido E uma ótima noite Para vocês Tchau